Bom dia, bom dia, tigradinha do ar. Tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia. Então, 113 Puro Sangue ali atrás. Já estamos em Tubarão. Tubarão é Santa Catarina, né? Que muita gente pergunta e tem dúvidas. Tubarão é aqui pertinho de Araranguá também. Pra trás agora voltando fica Florianópolis, Palhoça, Biguassu e assim por diante. Então, pessoal, já chegamos aqui. A gente já fez o desengate do caminhão pra gente poder mexer na estrutura aqui da parte da quinta roda e largá-la direto no chassi pra dar uma baixada no peito da carreta que ele estava muito alto. Eu vou mostrando tudo aqui pra vocês. Então, bora lá pra mais um vídeo no canal. Felina Cris e não esqueço de chamar a Rafinha e adquirir os números do 113 pra vocês. Não fique fora dessa. O 113 tá lindo. É lindo demais o caminhão, né? Agora a gente tá com o vermelhão aí pra vocês. Então, chama aqui a Rafinha e garanta o número de vocês que em quatro dias a gente já vendeu mais de 5% já das cotas, tá bom? São só 3.500 números. Cerrou os números, a gente já vai fazer o sorteio, tá bom? Bora lá com nós. Cerrou os números, a gente já vai fazer o que a gente vai fazer. E aí, ó. Ó, tá aí, ó. Puro sangue. Lindo, lindo demais o caminhão. Os paralamas já foram tirados, ó. Hoje vai ser colocado, né, pessoal? Tudo de volta certinho Tudo vai ser pintadinho também Os ferros, os chassis, tudo Aqui os pneuzinhos Nacional, o Firestone Só de pneu Aqui na frente são mais de 6 mil reais Quase de pneu Lindo o caminhão Estão sacando A quinta roda aqui Aqui também tem essa chapa Inox cromada E a gente vai tirar Essa base aqui E essa quinta roda Vai parafuntada direto no chassis Para depois a gente ver se tem que erguer Mais a carreta ou vai ficar bom Se tiver que erguer mais a gente vai erguer também Estamos aí na lida, na peleia Para deixar O 113 lindo Top para vocês Para quem levar para casa Não tem o que fazer É só trabalhar A gente colheu a gabine dele Ficou bem bonitão Vou mostrando aí para vocês Como que vai ficar E aí E aí E aí E aí Deve ser bem pesado, não é? E daí é caro uma quinta roda dessa, ainda mais essa marca, não é, Josh? É uma das melhores marcas de quinta roda. Agora vai tirar fora todo esse suporte e depois coloca a quinta roda novamente. E só o dos paralamas. Os paralamas vão ficar mais baixinho no pneu, tipo o Eero 113 azul, sabe? Lembra que ficava assim, ó, os paralaminha dentro dos pneus dentro do paralama. Então vai ficar assim mais ou menos. Então, pessoal, terminaram aqui a parte da quinta roda. Ficou muito bem arrumado. Olha os paralamas tudo bem firminho, ó. Rapaz, pode até subir aqui em cima, né? Dá um oi pra galera aí. Pessoal do GBN visitando nós, por aqui pela oficina também. E aí, vale a pena comprar os númerosão de 113? Opa! Bonito, né? Eu tô correndo o tempo pra comprar. É bonito. Ele já comprou um ontem comigo aqui e vai comprar mais. Vai comprar mais. Então, ó, pessoal, aquela plataforma alta que tinha aqui, grossona, tá vendo? Lembram? Ela era 9 cm de plataforma. Ela foi tirada, foi colocada as laterais e reposta a própria chapa aqui que já tinha. Então tá aí, ó. Ficou bem top o caminhão agora. Mesmo assim, a gente engatou a carreta já. Já engatamos aqui com o Leandro. E a gente vai colocar mais 6 molas aqui na carreta. 6 molas. Tá? Mas só pra deixar você tapar aí, eu vou largar esse videozinho pra vocês. Da parte já que a gente fez do cavalo. Então o cavalo já tá pronto. Quinta roda baixada, todo pintadinho, chassi de novo. Tudo certinho pra vocês verem. Então tudo foi feito certinho. Aqui já começaram a tirar os grampos das molas, tudo já. Então isso já foi tirado. Aqui, ó, já tá tudo aqui. E vai ser colocado mais 6 molas nessa carreta. Mais 6. Aqui também já foi tudo desmanchado já. O feixe de mola tá no chão. O nome desse aqui é feixe de mola. Pra quem me assiste aí e não conhece, é feixe de mola, tá? Já foram tiradas e vai ser acrescentado mais 6 molas. Mas, gente, eu volto aí dando notícias pra vocês. O que nós estamos fazendo no 103 de vocês. Chama a Rafinha, adquira os números. Porque o caminhão tá muito inteirinho. Vale muito a pena. Se eu levar um 103 desse, por apenas 100 reais. O pessoal aqui da Molas também já compraram os bilhetinhos deles. Já garantiram. Então bora lá adquirir o número. Tá ficando muito bonito o caminhão. Ah, vou pedir pra ele trocar também esse engate aqui novo. Que eu tinha colocado novo e na reforma da carreta perdeu a parte de trás. Aí, como ele vazou um pouco de ar, eu vim sem freio na carreta porque ela não tava pesada. Então a gente vai colocar um engate novo ali que dá bem certinho. Já vou pedir pro Leandro colocar pra mim. Então tamo aqui em Tubarão. Vamos ficar aqui uns dias. Aí eu vou ir em casa que eu tenho que ir no dentista. Eu tenho que ir lá em casa, no dentista. Arrumar meus dentes. E depois eu volto pra cá de novo. Olha que lindo esse FH, gente. Eu tenho um graneleiro igualzinho esse. Tá guardado. Só que esse é da Randon, o meu é da Guerra. Tá lá em Uruguaiana. A gente vai lá montar os pneus nele, as coisas tudo. E o Pozé ali junto com nós. Então quem adquirir os números da rifa aí esse mês todo, vai ganhar. Vai ser sorteado um Pozé. Todo mês eu vou sortear um Pozé pra vocês. Um Baby Yoda daquele. Mas pra quem garantir, vai estar participando. Sorteia ali, ó. Ó a carinha dele. Ó lá. Então, pessoal, não perca essa chance. De levar um 103ão desse aí pra casa por apenas 100 reais. Muito bonito, o 103. Top demais. Então, bora pros próximos vídeos aí da Felininha. Aí vocês vão ver como é que o conjuntão vai ficar. Tá? Mais um exclusivo aí. Mais um de cada Felininha, então. Logo em breve, aí, motorista internacional, Miguel. Quem vai fazer as cordilheiras é ela, viu? Do calorão, Paco de Lido dos Angeles. Segura, Felina. Felina Cris é o canal, Miguel. Só entra ali. As intermediações ali das redes sociais da Felina. E com certeza vê aí. E com certeza vê aí. E com certeza vê aí. E com certeza vê aí.